Bom pessoal, estamos aqui mais uma vez para fazer a instalação das placas solares, essas placas já estavam ali na estrutura, vocês viram no vídeo anterior, se não viram vou deixar o link na descrição para vocês verem Beleza? É o seguinte, eu vou estar instalando aqui, já tinha quatro placas, tirei dali e vou estar instalando mais duas aqui, porém vou estar instalando nessa estrutura que a gente fez de madeira Segurei o... ajudante, ajudante O que que acontece pessoal? Essas, tinha quatro placas ali, só que aí o que acontece? Ah, nessa gangorra aí, essa gangorra aí, como é que fala? Não esqueci o nome que fala, né? O pessoal gosta, tem gente que gosta bastante disso aí, só que essa estrutura do jeito que tá aqui é muito perigosa, né? Então aconselhei que fazesse outra, que a gente fazesse outro aqui, como vocês estão vendo aqui, ó, já tinha as madeira aqui, então, ou seja, não teve nenhum gasta mais Já aqui, ó, como vocês podem ver, só pra fazer isso aqui, foi no mínimo aqui, 800 reais, só pra fazer isso aqui, né? Tem a estrutura que vocês fazerem aqui, temos perfilados aqui, né? Tudo certinho, só isso aqui, na média, eles ficam uns 200, 200 reais Fora a estrutura que tudo aqui, né? Então a gente aproveitou, já tinha madeira, já tinha tudo aqui, a gente só foi lá, colocou tudo aqui, ficamos as madeiras sem custo nenhum, tá? E vamos colocar mais placas aqui Vai ficar aqui essas outras estruturas, já vai ficar prontas ali, caso ele queira adicionar mais placas, ele vai adicionar aqui Mas aqui vai ser nove placas no total, porém a gente vai instalar seis placas e vai vir mais A gente já vai deixar espaço aqui pra instalar mais placas Essas placas vai dar conta de atender a casa ali, da nossa amiga ali E é um inversor de 5 mil watts, um inversor de... da... esqueci o nome, que é NUP, acho que é NUP De 5 mil watts, híbrido Então, a gente só vai melhorar aqui a instalação, colocar mais painéis, porque não tá dando conta de gerar energia lá Então acompanha aí que a gente vai mostrar a instalação aqui Detalhe, aqui a gente vai amarrar de arame mesmo, tá? Arame aqui, ó A gente vai usar esse arame galvanizado, não é arame cozido não, pessoal Não é arame cozido não, é arame galvanizado, tá vendo? Arame galvanizado fica aí pro resto da vida, a gente morre e esse arame fica aqui Beleza? A gente vai levar lá pra cima Tá aqui o meu ajudante aqui Não sei se você... provavelmente você já viu algum vídeo dele aí, doido Ontem ele quase se matou, né? Coitado Chegou do dedo da hora... foi ontem ou contou ontem? Mas aí pegou outro canal, não foi menos de falar não, moço? Calma, moço, calma Quase se matou ele aí, ó Então o que acontece? A gente vai... É... Canal Dupla Selvaz, se vocês não conhecem, já se inscreve lá que vocês vão ver Canal Dupla Selvaz Tiago, vocês vão ver lá o que ele fez Vamos lá Joga pra cima Deixa eu ver o que ele fez Deixa eu ver o que ele fez Não... Vocês vão ver o que ele fez lá Vamos lá Não, se você fez Eu não fui eu que quis matar lá Mas voltando aqui pra energia solar, lá é outro canal nosso focado em pesca, tá? Então eu vou deixar o link da descrição aqui também Então vamos lá É, você pega na estrutura aqui, tá? Não pega na... 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 Na alumínio, não pega no meio não Tá legal? Ó... Quer que eu vou matar aqui um pouquinho? Não, tira, tira da ponta um pouquinho aí Joga mais um pouquinho Tô fazendo um serviço mais duro, mas... Vai ser importante Eu paguei você pra isso Aí pessoal, tá vendo aí? Tá ajudando de pilar Aí eu paguei você pra isso Olha quanto você pagou pra mim aí agora Toma aí, ó Trinta contas Caralho! Trinta contas Tem uma taxa Tem uma taxa Tem uma taxa Pessoal, é o seguinte Ao pegar essa placa aqui A gente já sentiu uma diferença Essa placa aqui Vem cá Essa placa aqui é lá da Intel Brás Linha Vix, tá? Daqui de Linhares Aqui ó Produzida pela Intel Brás Esperar a nossa câmera virar aqui Olha ó 335, tá? A eficiência dela aqui é 17 Tensão de 41 volts Tá vendo aí? Circuito em aberto aí Uns 8 amperes Olha aqui ó 9 amperes Circuito em aberto Olha aí Aqui ó 9 amperes Não sei se vocês vão conseguir ver aí O que acontece? O que que acontece aqui pessoal? Se você observar aqui no cantinho Bem no cantinho mesmo Vocês vão observar Ela tem duas camadas Ela tem vidro aqui atrás Ó Tem um vidro E após esse vidro Tem a célula Com isso Fica muito mais resistente E aqui na frente Claro né Tem que ter um vidro E aqui tem um vidro Esse vidro aqui é bem mais fino Aparentemente Esse vidro aqui ó É um vidro bem mais fino É uma placa bonita mesmo, tá? E pessoal É o seguinte Eu tô dando preferência aqui As placas da Intelbras Por quê? Principalmente aqui na minha região Mas em toda a região Onde você tiver Onde tiver um distribuidor da Intelbras Cara Pode comprar Por quê? Deu problema O cara troca imediatamente Se não tiver imediatamente No outro dia já troca Não tem negócio De ficar mandando pra outra empresa E outra empresa ir lá E mandar pra você E ficar 30 dias não É troca expressa cara Lembrando Não tô recebendo Nenhum tipo de propaganda Não tô recebendo nada Pra fazer esse tipo de divulgação Eu estou fazendo isso Porque realmente A empresa é séria E presta um excelente serviço Igual esse Garanto pra vocês Que não tem Faça um teste pra vocês aí Pra vocês verem É só tá com a nota fiscal E lá onde você comprou lá Com a distribuidora Que vocês vão comprar E vocês vão ver a diferença Cara A diferença de material É lá pra vocês verem ó Eu vou colocar isso aqui Eu vou colocar isso aqui Por baixo Vou colocar isso aqui agora E vocês vão ver a diferença Bora lá Tem que contar o peso Tem que contar o peso Tem que contar o peso É bem mais pesado 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 É mais vidro É pesado É pesado Calma aí Espera aí Não não Espera aí É esse lado aí mesmo Não dá uma tombada Não dá uma tombada assim Não dá uma tombada assim Não dá uma tombada assim É Segura aqui É bem mais pesado Pode soltar aí É Ei Vê se não tem tijinho aí na ponta Oi Vê se não tem tijinho aí na ponta Tem que ter 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 olha a diferença, já vê a diferença, tá vendo aqui o vidro, chega tá refletindo aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem um reflexo também não, o reflexo lá dos negócios aqui embaixo aqui, tá vendo reflexo, as outras aqui vocês já não vê o reflexo, por que? realmente, essa aqui é como se fosse uma camada de um plástico, de um vidro bem transparente, aqui não, bem fininho aqui, olha só pra vocês verem, então o que acontece? é cerâmica, parece, é, mas é vidro mesmo, e eu garanto pra vocês, pode jogar esse aqui dentro da água que funciona, que vai funcionar, que não vai estragar, aqui só não pode entrar dentro da água aqui, pra não entrar pra dentro, mas se a faca tiver dentro da água, eu te garanto que funciona, porque ela é toda vedada, assim como as outras também, claro, mas lá pra você ver, não tem tanta vedação lá, tá vendo? olha a camada aqui, ó, isso aqui é tudo silicone, tudo silicone, duro, duro, entendeu? Olha aí pra vocês verem como é que é show, que show mesmo, pessoal, top demais, olha aí, a gente vai colocar a outra aqui fala pessoal, dando continuidade aqui na instalação, é o seguinte, é, vou fazer a instalação aqui de série de três, a gente vai ligar três placas em séries, tá, pra gente ter aí 120 volts mais ou menos aí em aberto, se curta e aberto, e depois, é, ligar lá também, eu vou fazer a ligação aqui, só que eu quero que as pontas sobram lá, e pra sobrar lá, a série que eu vou fazer aqui é diferente da convencional, que é, por exemplo, uma placa, essa aqui que tá junto aqui com a outra, e limpou aqui, pronto, a outra que eu vou fazer aqui vai ser diferente, o que que eu vou fazer? vou pegar essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa vermelha aí, e essa aqui, ó, vou pegar essa vermelha aqui, lá da terceira placa, né, da terceira placa, vou pegar aqui, vou colocar aqui, ó, ó, vou colocar aqui, pronto, e agora, o que que acontece? tá duas em série, tá, então, tem 80 volts, só que eu vou ligar mais outra, então, o que que acontece? Vou pegar essa aqui, ó, pegar essa aqui, ó, e ligar aqui, repare que as pontas tá sobrando aqui, ó, tá vendo? tá vendo? Ó, onde tá sobrando a ponta, ó, sobrando aqui, e a outra lá, ó, como vocês estão vendo, que é o positivo e negativo, como vocês estão vendo. Nesse momento aqui, ó, eu tenho aqui, ó, as três placas ligadas em série, e as pontas todas aqui, ó, essas três placas lá, só pra vocês terem ideia, vou pegar um multímetro, pega um multímetro pra mim, dentro da caixa lá, é um vermelhinho assim, tipo um anicate, e traz as pontas também, faz um favor, as pontas de teste. E aí vocês vão ver, quantas de tensão que vai dar, eu peguei essa placa aqui, vamos supor que eu peguei aqui o, deixa eu ver aqui, o positivo, peguei o positivo dessa placa aqui, dessa terceira, e liguei lá na primeira, no negativo, e depois eu peguei a primeira lá e liguei aqui, e aí sobrou aqui também, o positivo, né, e o negativo aqui, ó, como vocês estão vendo, porém, como vocês estão vendo, não sobrou, por exemplo, no convencional sobrava uma ponta aqui, nessa terceira, e a ponta lá na outra lá, aí fica ruim, né, então a gente vai fazer o quê? Vai ligar aqui, vou mostrar pra vocês aqui a tensão que tá, pronto, só se, peraí, se eu vou ter que fazer um favor, só vou pedir pra você segurar aqui pra mim aqui, um motinho, da forma que o pessoal dá pra ver ali, pronto, segura assim, isso, buraquinho aqui, e, e aqui no outro aqui, ó, vamos ver quanta tensão tá dando aí, quanta tensão tá dando? 121, 121 volts, pois é, essa é a tensão que eu quero pra trabalhar aqui, tá vendo? Atenção, tá as três placas ligadas em série, ó lá, 121 volts em aberto, tá, quando dá a carga vai cair um pouquinho, mas eu quero essa tensão pra trabalhar lá, então vamos lá então, agora é o seguinte, vou pegar aqui essas outras aqui, essa aqui já tá ligada em série, vou ligar essas outras três aqui, vou fazer o mesmo esquema, porém, é, eu vou fazer diferente, vou jogar de lá pra cá, pras pontas também, ficar aqui pra mim ficar próximo do Y, tá, então eu quero que a ponta, não quero que fique a ponta lá, eu quero que agora fique todas as duas pontas aqui, pra gente ligar em paralelo e ficar fácil o trabalho, beleza? Então a gente vai pegar aqui, ó, eu vou pegar aqui, ó, essa ponta aqui, ó, deixa eu ver aqui, essa aqui, ó, essa placa aqui, qualquer coisa eu posso até ligar por aqui e vou ter que ligar por aqui, ó, pegar aqui, ó, e pegar a outra lá, vou pedir pro meu parceiro lá pra eliminar aquela, por favor, deixa eu ver aqui, essa aqui, ó, essa aqui, essa aqui, vai dar aqui, vai dar, vai dar? não, vai ter que tirar daqui, aqui, ó, o que que eu fazer? vou fazer aqui, prontinho, fazer aqui pra ficar no jeito aqui, ó, pronto, o que acontece? deixa eu ver aqui, não, vou deixar aqui mesmo, solto aqui, ó, depois só, e aqui também não, peguei a terceira lá, como vocês estão vendo, peguei a, essa lá, que tá lá na ponta, e peguei a outra terceira, que tá aqui na outra ponta, então, gripei, só que nesse momento, só tem duas placas de drive em série, eu preciso de mais outra, então, o que acontece? vai sobrar essa ponta aqui também, ó, e eu vou pegar, com essa outra ali, vou ter que, vou ter que fazer aqui, aqui, opa, bateu forte, marcando a feita a placa, ó, e fazer aqui, pronto, e aqui, eu vou ligar aqui, pronto, liguei, novamente, a gente vai fazer a medição aqui, para ver se vai dar, a mesma tensão, deixa eu pegar essa ponta aqui, botei outro, abri, isso, isso aqui já é uma tensão perigosíssima, tá pessoal, sem fechar curto aqui, vai dar um, um arco elétrico sinistro aqui, pessoal, sinistro, sinistro, vamos lá então, vê aí quantos? 121, 121 volts, então, 120, essa tensão aqui, para me ligar em paralelo, a gente vai ligar em paralelo, com as outras três lá, então, eu liguei essas três em série, aqui, essa parte aqui para cá, está em série, 120, e as três de lá também, está em série, 120 volts, e agora, eu quero manter essa série, e ligar em paralelo, eu vou manter, ó, sério não, agora eu vou manter a tensão, e aumentar a amperagem, tá, então, a gente vai fazer isso aqui, beleza, vamos lá então, quero agradecer que meu amigo José, é lá de Minas Gerais, aí ó, Ipatingo, por ter me dado essa ferramenta aqui, que particularmente, cara, gostei, amei demais, isso aqui veio lá da Alemanha, para mim aí, né, nosso amigo me deu, e o que acontece, isso aqui é muito bom, para desencapar fio, cara, muito bom mesmo, e esse fio aqui, principalmente, que é duas camadas aqui, então, vou colocar aqui, vocês vão ver que belezinha, para descascar fio, cara, ó, colocar aqui, o tamanho aqui, que eu quero, aí, pronto, tirei, olha aí, vocês verem, continuação, então, acabei de fazer a emenda aqui, não medir, espero que dê até lá, acabei esquecendo, pega aquela foto ali, por exemplo, essa aí, ih, deu certinho, opa, não, já ligou errado, é aqui, ó, é qual ponto? Aqui, pessoal, é o outro, já ligou errado, já ia fechar curto, já, vamos lá, tem nem um machucado no fio, olha lá, vocês viram, bom, para ligar em paralelo, vou ter que usar esse aqui, o Y, pronto, liguei aqui, aqui é o positivo, e aí, vou pegar da, da terceira placa aqui, ó, da quarta no caso, que é a ponta da série de lá, igual foi para vocês, e vou ligar aqui, ó, aqui também, pronto, aqui já está em paralelo, com uma parte, tá, com a de lá, no caso aqui, pessoal, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar essa outra ponta aqui agora, essa outra ponta, provavelmente eu vou ter que fazer uma emenda, tá, e ligar em paralelo também, usando esse outro, Y aqui, ó, usando esse outro Y aqui, ó, vou ligar aqui, ó, positivo lá, positivo lá, vou ter que fazer uma outra emenda aí, tá, para a gente conseguir usar, igual vocês estão vendo aqui, igual aqui, ó, coloquei aqui, o de lá tem que vir até aqui, para a gente continuar, dar continuidade, e então jogar para lá, vamos lá então, pessoal, é o seguinte, então, pessoal, é o seguinte, vamos lá, terminar a ligação aqui, eu vou emender o fio lá, da outra placa, e está vindo até aqui, pronto, nesse momento aqui, está seis placas ligadas, três estão ligadas em série, paralelas com três em série, então aqui, vai sobrar aqui, o positivo, e o negativo, aqui a gente, se a gente fazer isso aqui, hoje não está muito sol, hoje não está muito sol aqui, mas vai dar para a gente ver, se ver alguma coisa, ó, 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 claro que eu vou ter que cortar o fio, tá, ó, né, da tensão de AC para descer, né, quando a gente continua, e alternado, olha o fogo, então pessoal, eu vou cortar aqui, provavelmente esse fio aqui, está bem deteriorado aqui, a gente vai cortar aqui, ó, aqui o fio já está normal, e aqui também, cortar um, um espaço bem legal aqui, para a gente fazer uma emenda ali, entendeu, pronto, aqui é onde o fio já está, bem certinho, aqui, ó, nós temos, a, a energia que já está ligada, no inversor, hoje a gente não vai ensinar, hoje a gente não vai ensinar, como ligar no inversor, porque já tem tudo aqui, já tem nossos, já tem vários vídeos ensinando, como ligar no inversor, tá, no nosso canal aí, então hoje é só, placa mesmo, na prática, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Bom pessoal, então finalizamos aqui as placas Colocamos um total aqui de 7 placas instaladas Porém só 6 estão funcionando A gente vai ligar o inversor ali Para a gente ver como é que está Como vocês estão vendo aí 6 placas, a gente vai olhar aqui embaixo A gente amarrou de arame Arame galvanizado É um arame que não se deteriora com o tempo Olha aí, meu parceiro está terminando de fazer a instalação aqui Olha aí, está dentro da instalação E aí vai lá para o sistema A gente vai ver o sistema aqui A gente vai ver o sistema O sistema já estava pronto Não fui eu que instalei Eu apenas vim aperfeiçoar aí Porque não está mantendo a casa Não está dando conta do recado Então gente, está aí Todo o sistema aqui Esse aqui é o inversor de 5 mil da K-Star O transformador aqui para reduzir 220 para 110 E aqui o quadro de proteção Aquilo disjuntou aqui de uma fase DPS Das placas solares O aterramento Disjuntou aqui Das placas E aqui disjuntou também Da bateria Beleza? E aqui estamos aqui Tem uns pãos aqui Mas ignore os pãos Temos aqui as baterias 4 baterias de 240 amperes Da Freedom Gigantesca Essas baterias Sinistras E é isso aí Já está funcionando Todo o sistema aqui Já está tudo funcionando A gente vai ligar aqui Para a gente ver Já o inversor aqui E a gente já vai começar aqui Esperar ele estabilizar E a gente então já vai E então aqui a gente já vai ligar A placa Quando liga a placa Ele já liga a ventoinha A gente vai mostrar aqui Isso que é a C da concessionária O rétice da concessionária Não tem Vamos ver aqui Olha lá 117 volts do painéis E a gente vai ver aqui A geração momentânea então Ainda não está vindo nada Para cá Só está vindo a tensão Como ligou agora Vamos ver o que vai dar Bom Ligou o relé aqui Ele demorou um pouquinho Mas já está aí 1200 watts Tem capacidade para muito mais Repare que a tensão na placa Já caiu um pouquinho Que agora está com carga Normal Mas está aí 1200 watts Como vocês estão vendo 1200 1300 Nós temos um total ali De 1200 Mais 600 1800 watts Em painéis Tá Nós temos ali Vamos colocar mais Três placas solares lá Então E Para ajudar aí Na geração E é isso aí pessoal A gente vai ficando por aqui então Né Nos veremos em breve Nos próximos vídeos Se Deus quiser Se Deus quiser Funcionando aí Todo o sistema E olha que não está só o suficiente Tá Olha só para vocês verem Olha para vocês verem Como é que está a claridade Está muito 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 nublado mesmo E está gerando 1000 watts aí De potência Tá Está gerando 1000 watts Olha aí Como é que está nublado E é isso aí pessoal Ficamos por aqui Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu E aí E aí Obrigado.